Belo dia, ainda me lembro do cenário de amor O lampião, o aceso, o guarda-roupa, escancarado O chiquinho amassado, o debaixo e o batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Vem numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfórdio e cafador Que tentação Minha valenda me beijando feita brinda E a lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfórdio e cafador Que tentação Minha valenda me beijando feita brinda E a lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando o meu cenário de amor E a lua malandrinha pela brechinha da teira brinda